Taca xeque, taca xeque Que porra é essa, que porra é essa, mano WTF Pô, cara, você é cega Você é cega, mano O David tava do teu lado O que que tu tá vendo em mim? Ah, desculpa, gente, até pelo meu comportamento agora Mas, porra, fiquei boladão Aqui não é uma porta, não, não é Ah, ele tá vindo, ele tá vindo Por favor, alguém me ajuda Não, tem um zumbi ali Corre, 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 corre Caraca, eu não tenho saído aqui Caraca, que devolução Vai, vai Vai, vai Ele põe você, ele põe você Laila 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 Mano, como assim? O que que foi isso? Tu vai rodar Olha o zumbizinho ali Matou Que delícia, valeu, tamo junto Mano, não é possível que ela não botou trap Mano, não botou, porra AAAAAAAA Now the world don't know Minha mente tá resetada, eu não vou errar mais nenhum Só esse Só esse, só esse porque Pra vocês rirem, entendeu? Ah, só esse também pra vocês verem que Tem tudo são flores Esse aqui eu errei Esse aqui eu errei também Só pra ver uma coisa Porra, eu odeio ser horrível, mano Mas seja bem-vindo de qualquer forma Meu Deus, alguma coisa caiu no meu pé aqui Espero que eu não seja um rato Caramba, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Ah, não, velho Aí, Doc Vamos brincar Ô, Doc Toma Vou pegar minha laterna de volta Toma Toma Tô pescando o farol pra ele Toma Toma Não dá nem pra me ver quando eu tô com a lanterna Toma Nota o dei, nota o dei Não, eu vou embora, tchau Toma Toma Vai dar um 36 aqui, né Toma Ih, cara, quebrou o farol, quebrou o farol, quebrou o farol, quebrou o farol, quebrou, tá estragado, tá, mano É, mano, tem que curar, cara, a gente vai morrer Não temos tempo, vai acabar o tempo Ai, não, eu vou ter que dar 10 anos no zumbi Não, que, oh, que isso, que isso, mano Podia ter um ganchinho do lado do outro aqui, né É, botar mais dois assim, um do lado da outra Ia ser um buff bom praquilo, hein, double gancho, filho Um do lado do outro, tudo bem que tem um basement, mas Ia ser um basement Ai, caralho Ai, que burro Eu prefiro que vocês não comentem sobre É, realmente O que que você achou, velho? Opa Mano, esse mouse foi caro, qual foi, velho? Esse mouse foi muito caro, mano Vou me esconder aqui e vou salvá-lo na lanterna Ele não vai me ver aqui, família É, o que, filho da Pepe Nenê? Ei! Subiu, subiu, subiu Aqui, oh, por aqui o Ghost fez, aqui, oh Ih, como foi, mano? Eu ia te ensinar, qual foi, velho? Olha a pedra! Ai, 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 ai Ah, mentira, zumbi Não! Ai, caralho Ah, mano, eu vou desligar o meu PC Porra, cara Tem que nerfar esse killer aí, mano Humilhado, amassado, de um estroçado, velho Toma Toma, Lidio Toma, Lidio Corre aqui, oh Toma Amassado, amassado, amassado Ah, valeu Ah, valeu Só porque eu acertei o timing Só porque eu acertei o timing Valeu, mano A mina muito quitou, velho Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui Você é obrigado a atacar Não, matei o zumbi Seguei o neles e pulei a pallet Onde é que eu tô? Boa noite Vem cá Puta Tem de cara com zumbi, mano Tá vindo em mim, ela Eu prefiro morrer do que perder a vida Não, mano Filha da pula Rapaz, mano Ah, mano Tô muito puto Eu vou jogar outra Não, eu vou jogar outra Que isso, mano Não, eu vou ter que mutar Não, olha isso, velho Ah, mano O cara tá lá sim, ó Vai salvar, vai ser alguém Desculpa, gente Já voltei Já vira o meu microfone de novo Tu vai achar Ela vai achar, mano Eu preciso que essa linha morra Nossa, pig, que delícia Nossa, pig, dá mais te bag Dá mais te bag em cima Nossa, mano Só precisa ir ver ela morrendo, mano Nossa, olha isso Meu Deus, velho Vai, morre agora Ai, não adianta Vai morrer, ó Meu Deus Eu quebrei meu vigilador O que que é isso? Tão mostrando uma coisa importante? Ah, tão mostrando Fog Whisper Será que eu vou aparecer? Não vou Porque eu acho que eu virei Fog Whisper depois Ô, Tofu Não tô aqui Meu Deus Eu queria tanto aparecer, velho Ô, eles podiam botar eu Ah, eles não me botaram Eu não fiz vídeo nenhum Eu não quero ver você, cara Eu vou te botar Nada aí, mano Eu não fiz vídeo com a família Porque eles fizeram essa live antes, né Deve ser Fog Whisper Daí eu não vou aparecer Obrigado Vai, vai, bora Vai de bora Rala, 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 rala Rala daqui, mano Privilegiado Ô, Marlon Ô, Marlon P God A culpa é do Marlon, mano A culpa é do Marlon, cara Ô, Marlon Ô, Pequi Wow Toma Hmm Pô, vocês vão ter que me desculpar Pô, vocês vão ter que me desculpar